A Cristina é advogada e foi diagnosticada com câncer de pele três vezes. O primeiro, há 22 anos. O primeiro sintoma foi uma coceira, não cessava a coceira. O segundo foi um sangramento que também não cessava. Aí eu dormia, acordava com travesseiro sujo, de sangue, poçando bastante. Os cuidados com a pele só vieram depois do primeiro diagnóstico. Eu não fazia uso do diário do fio solar. Após o primeiro diagnóstico, eu comecei a utilização, mas de forma bem esporádica. Como o primeiro diagnóstico não foi na face, eu não me preocupava tanto. Com o segundo diagnóstico, eu já passei a utilizar o fio solar diariamente e retocando durante o dia. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, 30% dos casos de câncer no Brasil são de pele. A doença é causada pela exposição excessiva aos raios ultravioleta do sol. Basicamente, você tem duas vertentes. Uma pinta que mudou de cor, uma pinta que você não tinha, que apareceu, uma pinta que cresceu muito rápido. Enfim, aquela pinta que está chamando a atenção. Isso é extremamente importante. E o segundo, uma outra vertente de câncer de pele é aquela ferida que não cicatriza. Ah, eu estou com uma espinhazinha aqui e está sangrando. Eu acordei de manhã, meu travesseiro está sujo de sangue. Eu fui enxugar o rosto, saiu um pouquinho de sangue na toalha. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Cosmética de Campinas aponta que 71% dos brasileiros não usam protetor solar todos os dias. O produto é um aliado das pessoas contra a doença. Eu uso pouco sol, né? E aí, sempre usando a sombra. Então, não tem essa proteção. Puso pouco protetor. A gente não tem hábito de usar. Apesar de ter filha dermatologista. Segundo especialistas, a radiação solar pode atingir as pessoas de três maneiras. diretamente, dispersa em céu aberto ou refletida no ambiente. Por isso, não importa aonde você esteja. Usar o protetor solar é fundamental para garantir a saúde. Às vezes a gente fala assim, ah, eu uso protetor solar. Eu vou para a praia, eu uso protetor solar. Só que a gente vai para a praia uma vez por ano. Os outros 360 dias do ano, a gente está tomando sol no nosso dia a dia. Então, acho que isso é muito importante. A gente tem que criar o hábito de passar protetor todo dia. Existem diversos tipos de câncer de pele. O tratamento varia, conforme a gravidade do caso. Graças a Deus, é um câncer que não é metastatizante ou raramente ele é um tumor metastatizante. Mas é um tumor que, enfim, geralmente ele aparece no rosto. Então, por exemplo, ah, eu estou com o carcinoma base celular na ponta do meu nariz. Qual que é o tratamento do base celular? É cirurgia? E, eventualmente, o tratamento pode ser um tratamento mais agressivo, mais mutilante. Então, é extremamente importante que o paciente procure rápido. O dermatologista, para que seja feito o diagnóstico e retirado aquela lesão completamente e está resolvido o problema do paciente. Por isso, os cuidados são fundamentais para prevenir a doença. Uma pinta que muda de cor, de tamanho, de espessura, uma coceira, uma descamação. Fique atento e procure um especialista. Fique atento e procure um tipo de dro Conservação.